Olá, está no ar mais uma edição do Viver Plenamente, nesta quinta-feira falando então sobre uma data muito especial, 27 de março, dia mundial do teatro. O teatro existe desde o século VI antes de Cristo e começou na Grécia Antiga, variando entre o trágico, cômico e o cômico. E para falar sobre esta data, eu escolhi dois convidados super especiais que são aqui da nossa região. Leila Oliveira, atriz, seja bem-vinda Leila. Obrigada. E o Fabián Abud, diretor da Entre Texto Companhia de Teatro, que hoje contracena e traz várias peças, incluindo Bodas de Sangue e o espetáculo A Ilha. O Fabián, então, é argentino, escritor, adaptador e diretor, formado em artes cênicas pela Escola de Teatro de Buenos Aires, Argentina, desde 2015, não é, Fabián? Isso, isso. Seja bem-vindo, Fabián. Obrigada. Com a Companhia de Teatro Entre Textos, de Novo Hamburgo, onde atualmente é o diretor. Isso. Atualmente está à frente do espetáculo A Ilha, que nós vamos passar hoje no final do programa, uma palhinha aí dessa chamada desse teatro. Foi ganhador do edital de 2021 e se prepara, então, para montar novamente o grande sucesso Bodas de Sangue, que inclui, inclusive, apresentadores aqui da Vare TV, como o Fernando Rodenbusch, né, que participa do elenco. Porém, no mais, com 23 atores, é um povo. É um povo, é um povo. Isso não é fácil, não é, Fabián? Apenas com os personagens da História de Amor. Logo, tem muitos mais projetos, como Romeu e Julieta, Evita Perum, Las Hermanas Gonzales, Comédia, isso deve ser legal. Além disso, está cursando Sociologia e Filosofia. É verdade. Que currículo, hein? Boa, né? Bacana. Leila Oliveira, essa super atriz natural de Novo Hamburgo, minha parceira de Cruzeirinho, de várias, né, Leila já, de artes cênicas aí, de criação. Atuante na companhia de teatro entre textos, né, e nas peças teatrais, então, desde 2015. Parabéns, Leila. Também não é fácil ensaiar todo final de semana, está lá, a gente sabe que nem sempre a cultura, no Brasil é tão bem valorizada assim. Então, sejam muito bem-vindos ao Viver Plenamente de Hoje, Leila e Fabián. E, Fabián, me conta um pouquinho, estou curiosa, quero saber como é que essa história nasceu na Argentina, como é que veio parar em Novo Hamburgo, como é que foi esse teu projeto? O povo quer saber quem você é. Bom, é uma história muito maluca, né? Eu me formei em artes cênicas e aí, na hora que estava me formando, meu irmão mandou um telegrama. Estou me cansando, Balneário Camboriú. E a família não podia estar todo mundo junto, então, ele pediu para, pelo menos, o irmão dele estar presente, né? E vim ao casamento dele, me apaixonei pelas praias de Santa Catarina, fiquei 15 dias aqui e voltei para Buenos Aires. Quando voltei para Buenos Aires, eu terminei minha faculdade e aí eu estava pronto para fazer um teste na TV Canal 7 de Buenos Aires e decidi vir para o Brasil, passar um tempo aqui. E a ideia principal era poder estar um tempo com meu irmão aqui em Santa Catarina e logo viajar para Barcelona, onde eu quero fazer o curso de cinema. Aí, fiquei um tempo ali e gastei todo o dinheiro que eu trouxe, mas eu tinha minha bagagem, né? Aí vim para Porto Alegre, formei o primeiro grupo chamado Entre Linhas, Teatro Entre Linhas, também aqui em Novo Hamburgo, onde muitos atores saíram dessa companhia, onde a gente apresentou Cenas de um Sonho também da minha autoria, ganhamos, fomos ganhadores de prêmios como melhor atriz, ator conjuvante, enfim, fizemos várias peças. Como a gente não tinha um apoio financeiro, como faltava apoio, né? Eu acabei abandonando. E se passaram os anos, em 2015, eu disse, não, volto para Novo Hamburgo e vou montar uma companhia. E foi ali onde montei a Entre Textos, onde conheci a Leila, conheci muita gente que está comigo até hoje, né? E a gente montou o Bodas e Sangue, o Bodas e Sangue é um sonho meu, né? Como diretor, porque o Bodas e Sangue foi um texto que eu tive que ensinar na prova final da faculdade, né? Eu tive que fazer um trabalho em cima do Bodas e Sangue em Argentina. E eu tive o privilégio de assistir aquele espetáculo, o Bodas e Sangue, são duas horas, né? E assisti no Teatro Colón, feito por dois grandes atores que já estão falecidos. Na época era a Tina Sorricha e Alfredo Alcão, um deles faleceu num acidente aéreo. E ela foi uma das maiores atrizes da Argentina, também morreu com noventa e poucos anos. Mas pra mim foi um marco, eu sempre sonhava em montar o Bodas e Sangue. E foi um desafio tu montar o Bodas e Sangue com 23 atores. 23 atores? 23 atores no palco, onde se... Não é uma tarefa nada fácil. Nada fácil, porque você precisa ter os atores principais, os personagens principais, e comandar o pessoal que tinha criança, tinha pessoas de todas as cidades, né? Aí entrou Fernando Rodenbusch, fazendo o pai, que fez um personagem fantástico. Rita de Oliveira fazendo a mãe, a Leila, fazendo também um personagem lindo. Muitos atores de Campo Bom, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapiranga, a gente conseguiu trazer muita gente. Foi sucesso de público, sucesso de público. A gente apresentou em Porto Alegre e aí veio a pandemia. E aí a gente acabou. Em 2019, nós também estreamos já, junto com o Bodas sendo apresentado, nós estávamos com a Ilha. A Ilha, em 2019, nós apresentamos no Teatro Paranoia, lotamos o teatro, tinha gente esperando para entrar. Foi um sucesso total. Total, total, é uma adaptação do Fernando Arrabal, é uma adaptação do texto O Arquiteto e Imperador da Síria. Esse texto é um texto onde o autor espanhol, ele foi exilado, ele não pode mais entrar na Espanha. Nem ele, nem a família dele, nem a descendência dele não pode entrar na Espanha por causa desse texto. Esse texto falou mal, era contra o governo espanhol. Isso foi em 1960. Você imagina que até agora ninguém pode entrar na família dele, ninguém que seja descendente do Fernando Arrabal. Aí eu precisava de um texto que fosse marcante como foi o Bota de Sangue. E a gente fez a Ilha com dois atores, que é o Bruno Eduardo, de Campo Bom, e o Antônio Borges, que é daqui de Novo Hamburgo. São dois atores maravilhosos e uma equipe fantástica. A gente apresentou em 2019 e agora ganhamos o edital. E temos uma equipe nova, nós temos preparadores de atores agora. A gente conta com uma equipe muito fantástica de preparação de atores, além da direção. Isso é algo fantástico. Fantástico. Olha que história bacana. E tem que ter muita força de vontade também, né, Fábio? Para conseguir montar e estruturar um grupo desse tamanho e duas peças ao mesmo tempo. Duas peças ao mesmo tempo. Eu sempre penso, não é fácil montar uma. Com essa quantidade de atores, mais difícil ainda. E duas ao mesmo tempo, tem que cuidar às vezes de que forma vai dirigir. Enfim, né, dentro desse elenco temos a Leila também. Leila, como é que foi a tua trajetória no teatro? É uma honra ter o Fábio como meu diretor. É sensacional. E pensar que a gente se dedicou três anos seguidos, né, dentro do Boda, sem ter domingo. Todos os domingos, inverno, verão, dentro de um lugar para os ensaios. E depois sair para... A gente foi para Sapiranga, dois irmãos, a gente foi para Porto Alegre. E é um prazer enorme. Então, as crianças junto com a gente, que hoje não temos mais as crianças, hoje cresceram, elas já tomaram outro rumo, né, então é muito bacana. E quando as crianças crescem, tem que substituir, como é que vocês fazem? Não, agora o que nós vamos fazer? Vai ter uma nova adaptação, porque é um custo muito alto, né, você ter 23 atores, figurino. É uma coisa muito complicada, assim, de você organizar, né, porque domingo a gente ensaiava aos domingos. Agora, graças a Deus, a gente, a gente, graças ao edital, nós ganhamos uma sala no próprio Teatro Municipal de Novo Hamburgo, graças a Secult, eles nos forneceram uma sala até dezembro, né, então temos ensaios todas as segundas-feiras. Então, agora, a Bodas de Sangue vem com um novo conceito, assim, ele vem com outra cara, assim. Vão ser só os nove atores, né, os nove personagens. Entre eles, a Leila, ainda a gente vai ver o que ela vai fazer. De repente, ela é uma sombra, alguma coisa, você lembra? A morte. A morte. E no espetáculo, a Ilha, como é que ele está funcionando, né? Como é que foi fazer parte desse elenco? Como é que foi montar ele também? Que o Bodas, a gente já conhece, ele já existe há mais tempo, mas a Ilha, ele é mais recente. Sim, a Ilha foi uma adaptação, assim, eu tive que adaptar. A Ilha foi um texto que foi criado, escrito, na verdade, em 1960, e eu não podia trazer tudo aquilo para dentro do Brasil, né, para a situação que nós estamos vivendo. Então, eu adaptei ele para a situação que nós estamos vivendo hoje, politicamente, de religião, enfim, preconceitos, armamentos, né? E foi um texto de muita pesquisa, é um texto onde precisa muito trabalho de ator e adaptar, né? Como é que tu adapta um texto de 1960, que era na Espanha, trazer isso para o Brasil, né? E adaptar para os dias atuais com assuntos polêmicos. Exatamente, e foi muito, porque ele fala sobre homossexualismo, sobre racismo, sobre armamento, né? Sobre abuso de crianças, enfim, ele tem uma série de coisas que englobam hoje a sociedade que nós estamos vivendo, né? Então, foi uma adaptação, foi um trabalho de ator muito legal, porque eles entraram de cabeça. Agora, com o assunto da gente ganhar o edital, eu decidi, então, ter um trabalho de ator com a Audrey Dey, né? A Audrey é uma diretora de cinema, né? Roteirista, ela dá aula de preparação de atores, enfim. Então, a gente conseguiu que ela trabalhasse muito essa parte de ator, né? Ator e pessoa, né? Foi um sucesso maravilhoso. A gente conseguiu agora, na apresentação que nós fizemos em novembro, né, Leila? Novembro. Novembro, no meio de um feriado, nós colocamos 200 pessoas, no meio da pandemia, sabe? 200 pessoas, as pessoas saíram chorando, porque muita gente se identificou, né? Tocou muito. Ela toca em vários assuntos delicados, sensíveis, temas sensíveis, né? E você sabe... Porque mexe com o sentimento das pessoas. Você sabe que tinha um senhor assistindo, que saiu chorando, a filha não... Comentei isso, né? Sim. Tinha um senhor que a gente até queria saber quem era. Para conversar com ele. Para conversar, porque ele não parava de chorar. E a filha disse, pai, para, pai, para. Ele se identificou com algumas situações, né? E eu estive em frente à bilheteria, lá na frente do teatro, lá. Aí eu vi, assim, como as pessoas estavam curiosas para entrar e a maneira com que elas saíram também. Bem legal, assim. É bem gratificante daí, para a gente ver como a companhia consegue levar emoção e levar o quê? Que é esse o papel do teatro, na verdade, né? Despertar emoções. Nós realmente estamos fazendo teatro. Eu acho que a função do teatro é isso, né? É te fazer descobrir coisas. E muitas vezes coisas que estão escondidas, né? Você sabe que quando eu terminei minha faculdade de teatro, me mandaram a fazer uma aula de interpretação com uma dessas atrizes. Eu sempre falo dela porque para mim me marcou muito. E ela acabou se tornando uma das melhores atrizes da Argentina. E ela sempre comenta, ou comentava, porque eu não sei se faleceu ou não, que ela estava com 40 anos e ela estava com um grande problema psicológico. E o psicólogo dela mandou que antes que ela entrasse, já na parte de um psiquiatra e tomar medicação, começasse a fazer teatro, porque o teatro ia fazer com que ela se abrisse para o mundo. Ela descobrisse coisas. E ela se tornou uma das melhores atrizes. Porque conseguiu captar o sentimento, trabalhar as emoções dela e colocar isso na arte cênica. Perfeito, gente. Muito, muito legal. Voltamos em seguidinha com o segundo bloco, com essa dupla dinâmica aqui. Leila Oliveira, atriz, e o Fabian Abud, super atuouro e diretor de teatro. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico, e a acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com o Fabian Abud e Leila Oliveira, atriz e diretor de teatro da Companhia Entre Textos, aqui de Novo Hamburgo. Fabian, como é que é ser ator num país que nem o Brasil, que às vezes é tão difícil ter incentivo à cultura, que nem sempre a cultura deveria ser valorizada como é, e ter optado por atuar aqui, em específico? É complicado. É complicado. Eu não vivo do teatro. Eu sou empresário, tenho uma empresa em Porto Alegre. Não vivo do teatro. Eu faço teatro por amor, porque a gente não tem incentivo. O único incentivo que nós tivemos é o Secult, a Secretaria de Cultura, que nos cediu um espaço, mas o edital que a gente ganhou. Mas é muito complicado hoje, talvez, não é de agora, mas antes da pandemia já estava complicado. Com a pandemia ficou mais complicado. A gente não consegue apoio, a gente não consegue patrocínio. Isso é muito difícil hoje você viver da cultura em Novo Hamburgo. Não só Novo Hamburgo, Porto Alegre. Não só Novo Hamburgo, né? Em outros lugares também. No Rio Grande do Sul é difícil, né? Agora você vai para São Paulo, no Rio já a coisa muda, né? E outra coisa que a gente vinha conversando agora aqui nos bastidores, né? Como é que é a situação, por exemplo, de ter oficinas de teatro e conseguir criar? Tu me falaste de um grande sonho teu. Qual é que é o teu grande sonho do teu grande projeto? Olha só, eu tenho um grande sonho, aliás, é o meu sonho compartilhado com a Companhia Entre Textos, né? Mas o nosso sonho é ter o nosso espaço, né? Ter o nosso centro de cultura, a nossa escola de teatro. Por quê? Porque nós queremos, no futuro, ter o centro cultural do Entre Textos, onde a gente consiga formar atores, né? Talvez não com o mesmo nível de uma faculdade, né? Porque a faculdade te dá coisas que um curso normal não te dá, mas poder ensinar o ator realmente o que é interpretar, né? Realmente como procurar. É um grande sonho nosso ter o nosso espaço, ter a nossa escola de teatro. Claro que aqui tem muitos, muitos, né? Tem muitas escolas boas aqui, tem muitos grupos. Mas o nosso sonho é ter o nosso espaço, né? Isso, vamos ver. Deus, Deus está ali. Perfeito, né? E quais as dicas que vocês dão? Vocês dois, Leila, tu como atriz, você como diretor de teatro, Fábio, que vocês dão para as pessoas que querem viver do teatro, que querem iniciar nessa área, fazer carreira, seguir, necessário ter uma profissão paralela, às vezes, para sobreviver, ou, né, se quer realmente a questão do teatro em si, como é que é que vocês dão, que tipo de dica vocês dão para as pessoas? Eu acho que quem viver do teatro voa, né, quem quer viver da arte voa, porque aqui a gente conhece muita gente, né, muitos grupos de teatro. Um deles é o Fernando Rodembus, Lúcia Senna, assim como tem outros grupos que vivem só da arte, né, mas eles vivem diferente de mim, né, e da entretexto, a maioria das pessoas que estão dentro da companhia, ninguém vive da arte. Todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem seu salário, ninguém depende da bilheteria da entretexto para viver, né. Mas eu sou o maior incentivo de correr atrás, né. Eu corri atrás, estou correndo atrás para poder fazer meu curso de cinema na Espanha, né. Então, esse é meu... É, eu a mesma coisa, eu comecei na entretextos, fui lá, pá, pá, pá. Aí acabei me adaptando, gostando, criando mais gosto. Então, como eu te falei antes, tem que se jogar. Se joga, vai lá. Se não dá, dentro de uma peça tem várias coisas que tu, onde tu pode te encaixar e tu vai, tá. Ah, não gostou muito, não se sente muito seguro, vai e fala para o diretor, ó, Fábio, não estou conseguindo, me dá um... Ele dá um jeito, sabe. Então, é bem legal, tem que se jogar. E eu também não vivo do teatro. Eu tenho uma profissão, né, onde eu tenho meu salário, e só de teatro hoje não dá. Não dá. Ninguém vive da bilheteria do teatro, sabe. Mas eu acho que as pessoas têm que correr risco, as pessoas têm que ir embora, têm que correr, têm que... E dentro dos grupos, a gente não é só... Tu é tudo, né? Porque o diretor é iluminador, ele só não plasta, ele faz tudo. Ele é figurinista, ele é maquiador. Agora você vai ver na Porta da Ilha que eu maquio o pessoal, né? Que bacana. Então, a gente tem uma série de coisas que não é só ser ator, né? O teatro é isso, né? É um mundo de magia, né? É um mundo que tu consegue fazer tudo o que tu quer, tu faz ali dentro. E sem contar que também dentro do grupo, assim, os colegas, né? A gente tem que criar uma certa união, né? E é importante isso para a coisa fluir bem, né? Porque a coisa tem que fluir. Ah, e a entreteza é uma família. É uma família bem grande. É uma grande família, né? Porque vocês já vêm há anos juntos, a mesma turma aí. Gente, e dentro dos projetos de 2022, quais estão previstos na agenda de vocês? O que vocês têm de previsão para este ano com a reabertura dos teatros, com a reabertura para o público poder visitar, para poder assistir vocês? Como é que a gente pode fazer para seguir lá? Dar o Instagram, dar o contato? O Instagram é entretextos, arroba ximeio, né? E acho que... No YouTube a gente tem alguma coisa da ilha, sim. Isso. Eu tenho o VT da ilha, eu vou pedir para a gurizada colocar agora, né? Para o segundo bloco, no final, eu quero que coloque um trechinho da ilha para o pessoal conhecer um pouquinho também desse trabalho de vocês. E temos no Instagram, temos no Facebook, temos no YouTube, procura por entretextos, companhia de teatro de Novo Hamburgo. Procurando por entretextos, tanto no YouTube como no Instagram, tu já vai aparecer, tu vai e no Facebook também, já consegue encontrar. Os projetos deste ano, eles são... a gente vai... a gente já está ensaiando os três textos que a gente vai apresentar no Festival de Esquete agora em junho, em Novo Hamburgo. Nós estamos selecionando atores, tá? Eu queria te falar isso. Ó, a linda é... Selecionando atores... Eu falei nela. Para participar do elenco de bodas de sangue, né? E quem quiser participar pode entrar, procurar por Audrey Day, né? Que ela é a que está selecionando. E temos a ilha, que vai apresentar agora em outubro e novembro. E no meio disso, nós estamos ensaiando. A gente está vendo se a gente vai montar Evita Perón, a Silmar Gonçalves ou Romil e Julieta. Esses são três... três... três espetáculos que a gente está... É... o meu sonho é montar a Silmar Gonçalves, porque... É uma comédia maravilhosa. Ah, e comédia tudo de bom, né? Tudo de bom, tudo de bom. Eu acho maravilhoso. Até o clima, para ensaio é o outro. São três homens fazendo mulheres, sim, sim, fazer a parte pejorativa do transformismo. E sim fazer, imitar uma mulher, né? Então são três empregadas domésticas. E entre essas três domésticas entra a Leila Oliveira, entra a Xande Finotti, que vai estar conosco. Então a gente faz tudo por dublagem. Perfeito. Então dublagem, novelas mexicanas, filmes mexicanos, SBT, propaganda de liquidificador, entendeu? Essas coisas... aquelas... falando sobre sexualidade, né? A gente pega todas aquelas coisas que estão nos canais de... aqueles canais da NET, né? Então tem todo um trabalho de ator também na dublagem. Perfeito. Conversei aqui então hoje com o Fábio Nabud e a Leila Oliveira. Fábio, deixa o teu telefone de contato, por favor. É o 5198... é o 51989 109446. Perfeito, obrigada. E para encerrar então o Viver Plenamente de hoje, eu vou pedir para colocar o VT da Ilha, para que o pessoal já tenha então uma palhinha do que é essa peça teatral. e que venha para o Teatro Oceano prestigiar essa companhia entre textos. E... Pronto. Mas o que é isso? Mais uma de suas brincadeiras? Eu... eu vou me retirar do mundo. Quero me dedicar somente à meditação. Mas por que vai se retirar do mundo, mestre? Porque... De qualquer forma, eu tenho que me acostumar a viver sozinho, para quando você for embora do seu marco. Mas eu não vou mais embora. Eu não vou mais embora, mestre. Eu... eu vou ficar... Chega de falação! Seu sonho são uma merda! Você sonha sempre as mesmas coisas. Ordenei que fosse buscar uma perna de cabrito. Acusado! Aproxime-se e diga. Juro dizer a verdade. Somente a verdade. Nada mais do que a verdade. Você coziou a lentilha com as linguistas? Ah, aham. Que bom! Que bom! Eu adoro lentilhas! E linguiça! Onde eu estava mesmo? Assim, o meu despertar pelo regimento de trovetistas. Os violinistas nas igrejas. Depois vivem as giras escravas. Cegas, nuas, que me ensinavam a filosofia. O Tumarambá Não venha mais cá Que a mãe do menino Te manda matar Muito obrigada, Leila. Muito obrigada, Fábio. Volte sempre. Sempre, né? Teremos portas abertas para vocês divulgarem o trabalho aqui na Vale TV. Obrigado. Obrigado. Até o próximo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Transcrição e Legendas Pedro Negri